Fala galera, acabei de pegar aqui o meu The Division aqui no shopping oriental, paguei 180, o cara não quis fazer, mas acabou fazendo. Agora vamos fazer o unboxing para você deste jogaço, vamos lá. Fala galera do canal, aqui é o Digidroid com mais um vídeo para vocês, e no vídeo, hoje, um unboxing de jogo para Xbox One. Trago para vocês aqui, num bom português, o jogo A Divisão, ou The Division. Um jogo aí, tinha uma hype muito grande, ele foi anunciado aí na E3 de 2013 com gráficos surpreendentes, foi lançada uma beta aí, tivemos um downgrade com relação a gráficos, um jogo muito polêmico, com uma hype muito, a galera querendo comprar, querendo ver como é que está funcionando aí, e está aqui galera, consegui comprar, como vocês viram na introdução do vídeo, comprei aqui no shopping oriental em São Paulo, por 180 reais The Division, tá? Bom, esse jogo, ele acrescenta aqui, se eu consigo ver, inclui o Asmet Gear 7, acredito que seja uma roupa aí, requer internet, 100% de internet, para estar jogando o game, se a internet você não consegue jogar, vamos ver alguma coisa aqui, mundo Alberto vivo, um RPG militar moderno, multijogador imersivo, um coop de 2 a 24, ou melhor, de 2 a 24 jogadores, um coop de 2 a 4, você pode jogar com 2 ou 4 jogadores aí, com seus amigos, necessário aqui para a instalação, 40 GB, tá? Esse aqui é um RPG, é um RPG shooter, né galera, em terceira pessoa, um jogo bem aguardado, a galera tem gostado muito, tem recebido boas notas, com relação a crítica aí fora, então vamos dar uma olhada, no que que vem aqui, nesse jogo. Quem tem jogo aí, pegou o jogo e quer me adicionar, fica à vontade, vou deixar um link do, a minha game tag, aí na descrição, para você que quer me adicionar, tá galera? Vou abrir aqui, vamos dar uma olhada, se não tem alguma coisa, opa, tem aqui alguns diazinhos de live, aqui a gente tem o disco, se eu consigo tirar o disco, disco sem muitas novidades, vamos ver aqui, a gente recebeu aqui, sete dias, de avaliação, sete dias de live, equipe, de acabar a nossa live, a gente tem uma live aí, a gente tem aqui um pack, com roupas, né, mais estética mesmo, para a arma também, skin para a arma, mochila, então, bacaninha também, não vem muita coisa, normalmente se esparadinha, não vem muita coisa não. Bom galera, o vídeo é esse aí, o vídeo rápido, bom, eu queria conversar com vocês, que eu estou um pouquinho desanimado, com relação a fazer um unboxing de jogo, de jogo de Xbox One aqui galera, eu comprei aí alguns jogos, acabei nem fazendo, o próprio Rainbow Six, peguei também o Star Wars, e eu não tenho recebido um bom feedback, de vocês aqui no canal, com relação a jogos para Xbox One, que eu sempre trago um vídeo de jogo novo que eu compro, sempre trago um vídeo de um acessório novo, que eu compro aí para jogo, então, eu preciso da ajuda de vocês aqui no canal galera, vocês que fazem o canal, pisando também, lembrando também que o meu canal, é mais Android, jogos para celular, tecnologia, e às vezes, muitas vezes, alguém de vocês fala que não tem nada a ver, negócio de jogo, não tem nada a ver, então, eu queria um feedback de vocês aí, se vocês quiserem que eu continue trazendo unboxing de jogos, dicas de acessórios para Xbox One, eu queria trazer aqui de PS4, como eu não tenho condições de estar comprando, então, sempre dá uma dica de Xbox One, um acessório, um jogo da hora, sempre dá uma dica bacana, para vocês comprar mais barato aí, vocês acharam que é válido essa dica, deixe no comentário aí galera, você ajuda o canal do Digitroid aqui, agora, se vocês acham que não é, que não está valendo de nada, para esse que eu estou fazendo aqui, eu paro de fazer aí, e a gente fica só com Android, com testes de jogos, Moto G2, Moto G3, e outras coisas mais, beleza? Aqui no canal, vocês é que manda galera, vocês é o dono disso aqui, isso aqui não é meu, isso aqui eu faço para vocês, eu faço porque eu gosto, tá? Então, eu faço para vocês, o canal é de vocês, então, vocês escolhem, o que eu devo trazer aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe um like, até o próximo vídeo, e nem me viu, agora estamos terrifíssimos, falou!